Fala rapaziada, beleza? O Fique Estrela e Vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vlog para vocês É muito importante galera, eu estou muito feliz O canal completou 900 mil inscritos ontem à noite Ontem de madrugada E meu, eu queria agradecer a todo mundo aí galera Que vem apoiando o canal, que vem ajudando Eu estou muito feliz mesmo com o canal Tipo mano, eu comecei a focar, a focar mesmo no canal em dezembro, tá ligado? Antes eu ia falar só como uma brincadeira, tá ligado? E meu, eu comecei a focar, eu tinha tipo 300 mil inscritos no final do ano, entendeu? Do começo do ano para cá, em 7 meses, a gente conseguiu 600 mil, tá ligado? Então é basicamente 100 mil inscritos por mês, quase velho E isso é muita coisa velho Então eu queria agradecer a cada um de vocês aí Tipo, hoje em dia a gente ganha cerca de 80 e poucos mil inscritos por mês Muito obrigado velho Então, mano, eu só queria agradecer a vocês galera Que se não fosse por vocês, nada seria possível, entendeu? E meu, eu estou muito feliz também porque eu vou pegar um milhão galera Tipo assim, já que a gente pega 80 e pouquinhos mil Hoje é dia 26 Vai, eu vou acabar o mês com os 910 mil E eu vou pegar o meu um milhão galera, lá na XMA E bem no dia do meu aniversário velho Sim cara Então vai ser muito legal, mano Espero que seja antes também né Mas espero que eu seja lá com a galera Com o caso, com o resenho, com o Luiz Com a galera toda lá no meu hotel né Que mano, vai ser muito da hora pessoal E bom, o Luiz já perguntou Oh, você fez outra tatuagem? Sim, eu fiz outra tatuagem galera Bom, ela está descascando ainda, tá ligado? Porque está cicatrizando E tem um significado pra mim né Tipo, além de representar o meu trabalho Tipo, representa um microfone Tipo, simboliza a voz, tá ligado? E a voz, tipo assim A voz é a única coisa que é Tipo, você pode perder tudo na sua vida, tá ligado? Mas a sua voz, a sua opinião Sua vontade de expressão Você nunca vai perder, tá ligado? Porque ninguém pode tirar a sua opinião de você Então, é a significada dessa tatuagem aqui Além de simbolizar o meu trabalho Que eu amo fazer Que eu trabalho com microfone né Então velho, é nóis galera Então mano, muito obrigado E pessoal, vocês estão gostando do canal Como que está atualmente? O que vocês acham que poderiam melhorar? Tudo mais Comentem aí embaixo o que vocês gostam de ver Então assim, comenta aí Três coisas que você mais curte ver no canal Aí eu vou estudar todos os seus comentários E fazer um relatório e tudo mais Fazer um negócio certinho E a gente ver certinho, beleza? Bom, ontem eu fui pra balada com o Luguinho Foi muito legal Muito legal mesmo Foi muito da hora Então, é isso aí Então, é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Tamo junto É isso aí Um beijo pra vocês Deixa aquele like pro curto embaixo É muito importante Tamo junto galera Tivemos três vezes no canal hoje Tamo junto Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau